Vamos agora ver que um homem morreu atropelado no Jardim Nova Era, em Aparecida de Goiânia. A vítima estaria atravessando uma avenida quando teria sido surpreendida por um veículo em alta velocidade. Esse motorista fugiu sem prestar socorro. Confira. Segundo familiares, o ajudante de pedreiro de 41 anos foi atropelado ao tentar atravessar a Avenida Graça Aranha, no Jardim Nova Era, em Aparecida de Goiânia, no início da manhã deste sábado. Antônio Januário Dias tinha passado a noite bebendo. Estava com a camisa nos ombros, caminhando sozinho, quando foi surpreendido pelo carro. A polícia militar foi acionada por volta das seis horas e isolou o local para o trabalho da perícia. Segundo a equipe, tudo indica que o homem foi atingido por um veículo em alta velocidade que subia essa avenida. O corpo foi arremessado alguns metros adiante e ficou com várias escoriações. O condutor fugiu sem prestar socorro. Segundo as informações preliminares, trata-se de um veículo Gol Branco. Não parou. Ocasionou atropelamento e empreendeu fuga. Os parentes eram um misto de tristeza e revolta. A esperança era de que as câmeras da distribuidora em frente tivessem registrado os últimos momentos de Antônio vivo. Mas as imagens não mostram o que aconteceu. Mesmo que ele saiu dali do cantinho dele, atravessou a rua, o cara tinha que parar, né? Prestar socorro. Tinha que prestar socorro, né?